Ouvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Família, orações e canções, eu sou o seu Padre Douglas. E hoje nós vamos recletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Nós estamos na terceira semana da quaresma, hoje é sábado. Vamos então com o coração aberto, acolher a palavra do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Família, orações e canções, o Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus conta-nos uma parábola, o fariseu e o coletor de impostos. É importante compreendermos que Jesus estava sempre combatendo o orgulho, pois Jesus considerava o orgulho como um grande inimigo do crescimento espiritual. Portanto, essa parábola é dirigida diretamente aos orgulhosos. O fariseu e o coletor de impostos desta parábola representam o justo e o pecador. O fariseu reza com gratidão ao seu estado espiritual saudável. E sejam, que não existe sinal de que ele esteja tentando mentir. Vale lembrar que os fariseus faziam jejum severo duas vezes por semana, nas segundas e quintas-feiras, para o bem de toda a nação. Isso era o objetivo principal desse jejum severo. Também não há razão para duvidar de que pagava o dízimo, devolvia o dízimo. A questão aqui é que ele não entende a natureza imperfeita dessa oração. Além desse orgulho, é culpado de desprezo pelo coletor de impostos. De uma forma bem simples, o fariseu está dizendo o seguinte, Senhor, eu que o amei primeiro, agora me ame. Eu o amei primeiro, agora eu quero que o Senhor me ame. Eu sou digno do seu amor. Porque eu te amei primeiro. Eu fiz o jejum, eu fiz as orações, eu fui justo. Porém, família Orações e Canções, nós temos que entender que Deus ama primeiro. Primeiro, o amor de Deus vem. Se nós fazemos as coisas voas em nossa vida, é porque Deus movimentou o nosso coração. Diferentemente, nós temos aqui o coletor de impostos. O coletor está consciente da vida de pecado. Sabe que não merece consideração por causa de nada que tenha feito. A oração que o coletor de impostos faz é uma das fontes da antiga oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem compaixão de mim, pecador que sou. Família Orações e Canções são esse desamparo e essa dependência que abrem o indivíduo para a graça de Deus. É o espírito da criança. Então, de uma forma bem simples, o coletor, aqui nesta parábola, se humilha, se reconhece pecador. Por isso, volta a justificado de agir de Deus. É como São Pedro nos ensina na sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus existe aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus, termino aqui citando São Felipe Neri, onde ele nos ensina. Seja pequenos, humilhai-vos, Deus tem cuidado de nós. Amém. Eu te peço, Senhor Jesus, neste momento, uma bênção especial a essa pessoa que está me ouvindo, que está refletindo comigo este evangelho de hoje. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro. Que toda a atitude boa que nós fazemos é porque o Senhor movimentou o nosso coração. Se nós temos coragem, é porque o Senhor colocou a coragem em nós. E o movimento que o Senhor nos dá, nos leva a recrutar essa coragem quando nós necessitamos. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós reconhecemos a nossa condição de pecador. Nós não queremos, Senhor, um coração soberbo. Mas nós queremos, Senhor, um coração humilde. Porque a humildade, Senhor, é a verdade. Como nos diz Santa Teresa d'Ávila. E é por isso, Senhor, que nós sabemos que um coração humilde tudo conquista. Porque quando nós nos humilhamos diante de Ti, nós temos a certeza que o Senhor está cuidando sempre de nós. E eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, dar o seu joinha neste vídeo. Porque desta forma, nós vamos atingindo mais pessoas, mais corações, que precisam de reflexões, que precisam de ouvir a Palavra de Deus, de interagir conosco. Compartilhe esta reflexão, para que mais pessoas possam ter contato. E deste modo, se aproximar ainda mais de Deus. Este é o tempo da quaresma, o tempo de conversão, de penitência. Deixemos então que a graça possa agir em nós. Amém. A graça possa agir em nós. Legenda Adriana Zanotto